Fala Trader, tudo bem? Hoje a gente tá dando início aí ao nosso curso mais avançado, né? Que é para entender um pouco de como funcionam os cálculos das grandes tesourarias aí dos bancos, dos fundos, né? Como eles fazem para estar precificando os ativos. Então a gente vai entender um pouco mais aí de quais são os ativos, como eles funcionam, da onde eles vieram, tá? E para começar, não tinha nenhum ativo mais importante que esse, né? Que é o DI, o famoso juros futuros aí, né? Ele teve início em 1991 para tentar conter um pouco ali, né? Segurar um pouco o alto índice inflacionário que estava tendo no Brasil, que nessa época já chegou a bater aí 2 mil por cento, né? Eu não vou entrar muito a fundo, mas antes de ter a taxa DI, era negociada uma taxa chamada CDB, né? Não é certificado de depósito bancário, é uma outra taxa aí, eu não vou entrar mais a fundo porque senão vai tomar muito tempo aí e vai sair fora do que a gente tá querendo passar aqui para vocês, tá bom? Então vamos falar um pouco aí da origem do DI, né? Que é o juros futuro. Então a sua origem, ela parte da taxa SELIC, né? Que é a taxa básica de juros, tá? E do CDI, que é o certificado de depósito interbancário e a SELIC é sistema especial de liquidação e custódia, tá bom? Então a taxa SELIC aí, ela é definida pelo COPOM, né? Vou colocar aqui COPOM para vocês não confundirem, tá bom? Porque lá na frente a gente vai falar de cupom, que é outra coisa, tá? O COPOM, ele é um conselho definido pelo Banco Central aí, da diretoria do Banco Central, que define meta da taxa SELIC, tá? Então através do COPOM é definida a taxa básica de juros, tá ok? Então parte de um spot, né? Se eu tenho um spot que é a minha SELIC, definida pelo COPOM, como eu já coloquei aqui, a gente consegue colocar uma curva de juros nela, tá bom? E a gente cria então um derivativo aí, um mercado futuro em cima da taxa de juros, beleza? Ela é uma taxa referência para a economia em geral, tá? Por que a economia em geral? Porque a taxa de juros vai definir preço de qualquer outro ativo aí, a gente vai ver que ele tá envolvido no dólar, ele vai tá envolvido na bolsa, vai tá envolvido aí nas ações, em todos os outros ativos aí, ele deriva aí dessa importância da taxa de juros, tá ok? Seu cálculo é diário e similar à taxa SELIC para os juros, então é negociado aí diariamente essa taxa, tá? Então essa continha aí, para vocês entenderem, é um mais, a gente vai falar lá na frente, mas só para vocês entenderem, é um mais a taxa, tá? Elevado ao tempo dividido por 252, que ele é calculado em dias úteis. Então a gente vai fazer muito essa continha aí, decore aí essa regrinha aí, que vocês vão usar bastante ela lá na frente, beleza? Então, por exemplo, para vocês entenderem aí um pouco de CDI, né? Como é precificado o CDI. Então, se eu tenho... os bancos eles precisam fechar todos os dias ali, né? Por exemplo, vou fazer um desenho aqui, depois a gente apaga, tá? Imagina que eu tenho aqui um banco, né? E o banco ele tem que fechar nessa linha aqui todos os dias. Então, vamos colocar aqui 10, tá? Ele tem que fechar com 100, vai, 100 em dinheiro todos os dias. E todos os dias tem entrada e saída de dinheiro no banco. Tem gente que está vindo pagar conta, tem gente que está vindo sacar dinheiro, tem gente que está vindo pedir dinheiro emprestado, tem gente que está fazendo investimento no banco. Então, esse dinheiro aqui, ele precisa terminar com 100 no final do dia. Se ele fica com menos, com 98, sei lá, ou ele fica com 102, vai, vamos colocar curtinho assim para não dificultar tanto, então aqui ele está tendo um faturamento e aqui ele está ficando negativo. Se ele termina negativo, o Banco Central entende que ele está entrando em falência, né? Que ele está causando aí, pode causar um futuro prejuízo ou até mesmo quebrar esse banco. Então, o que os bancos fazem? Eles fazem a famosa taxa CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele vai fazer essa conta aqui e ele vai fazer esse pagamento em D mais 1, tá? Então, ele vai tomar o dinheiro emprestado desse banco que teve sobra no caixa e vai pagar com dia mais 1. Em troca disso, ele vai dar como garantia algum título. Pode ser título público público ou privado, tá? De preferência, eles costumam fazer isso aí com título público, beleza? Então, deixa eu apagar aqui e a gente vai voltar. Vamos apagar tudo isso aqui, opa! Vamos apagar tudo isso aqui, já que vocês entenderam, beleza? E a gente vai seguir aí dando sequência, tá bom? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Então, vamos, opa! Vou pegar a caneta e a gente vai dar sequência. Ela serve como um termômetro para toda a economia, principalmente para as economias de longo prazo. Por que longo prazo? Hoje a gente consegue, tá aí, a gente está no ano de 2022, a gente consegue negociar ele aí até 2035, né? Então, se você vai fazer uma trava de posição aí, um red, ou você vai comprar um ativo aí para fazer uma liquidação daqui um mês, dois meses, um ano, enfim, você consegue estar fazendo essa proteção, tá ok? Você consegue negociar esse ativo. Ah, e o que muda nisso? Por exemplo, sim, a gente teve agora, né? Uma pandemia, a gente está entrando numa guerra aí, né? Está no meio de uma guerra. Então, isso pode causar alterações no mecanismo de sistema financeiro nacional aí, né? Ou no sistema político cambial aí, no sistema político financeiro, enfim. Pode trazer alguns problemas ou coisas boas, né? Então, nesse meio do caminho aí, vamos imaginar que está tendo uma inflação. Se tem inflação em um país, eles usam a taxa de juros para combater a inflação. Então, a taxa de juros sobe para tentar equivaler ou superar a inflação, tá ok? E se tem uma deflação, eles vão diminuir taxa de juros. Então, ela serve aí como um termômetro. E se for um período de tempo, a gente consegue fazer essa continha que a gente fez esse cálculo aqui agora há pouco, né? Então, as pessoas, elas conseguem negociar dentro dessa taxa desejada, tá ok? Por que ela é super importante? Porque a gente, dentro desse período aí de juros, a gente vai estar precificando o mercado. A gente vai estar acompanhando a curva aí, se ela está aumentando ou subindo, tá ok? Outro principal, deixa eu apagar aqui, né? Porque ficou ruim para ler, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a caneta aqui. O principal ativo da B3, tá? É um do, acho que se eu não me engano, o quarto maior ativo negociado no mundo, a taxa de juros do Brasil aqui. Ela é o ativo com mais liquidez que a gente tem aí. Ela tem uma volatilidade muito curta, dependendo aí do ticker que você escolher aí do ano que você quer negociar essa taxa. Ela vai variar aí 5, 6 pontos no dia, tá? É bem pouco mesmo. Algumas outras taxas aí vão ter uma volatilidade um pouco maior, mas também não é aquela coisa que nem o dólar ou o índice, né? O índice tem uma volatilidade muito maior aí que o juros. E os juros têm menos volatilidade que o dólar também, tá bom? Então, é importante para precificar todos os ativos, como por exemplo o dólar. Se o juros fica mais caro, o dólar também fica mais caro. Eles têm uma correlação positiva, né? Eles andam para o mesmo lado. Já o índice cai, né? Se o juros fica mais caro, as pessoas vão enxergar que elas vão consumir menos. Se elas consomem menos, quer dizer que as ações vão cair, porque vai ter um incentivo menor. Então, ela vai interferir também aí, né? Tanto na alta quanto na baixa do dólar, do índice, das ações e todo o resto, né? Se eu tenho uma taxa de juros maior, aumenta a minha taxa Selic. Se aumenta a minha taxa Selic, fica mais caro. Meu financiamento, meu empréstimo, a compra da minha casa, do meu carro, enfim. Tudo aquilo que a gente vai fazer, né? E ele é negociado, é um ativo que a gente negocia ele na B3, né? A gente trocando taxa, IPU, preço unitário. A gente vai falar sobre isso mais para frente aí, como que a gente opera, né? Se eu estou comprado em taxa, eu fico vendido em IPU. Se eu estou vendido em taxa, eu estou comprado em IPU. Mas para não embaranar a cabeça de vocês aí, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E ela tem como ticker DI1, F e o ano. O F, se você ver só, ah, o DI, F21, como por exemplo a gente vê aí no relatório FOCUS, né? Então, eu tenho o F que significa faca, cabeça de ano, tá bom? Então, se eu tenho só o F21 aí, quer dizer que eu estou dando referência para o início de janeiro de 2021. Então, se ele tiver lá, sei lá, 10, é que ele vai começar ali como taxa referência a 10. O mercado está negociando a 10, ele vai lá na frente, tá? Se o 22 tiver, se o 22 tiver a 11, então, para 2021, o mercado espera ele a 10. Para o começo de 2022, o mercado espera negociar ele a 11, tá ok? E se eu tenho ele F, G, H, eu estou dando o mês que eu estou negociando ele aqui. Então, eu posso negociar ele todos os meses do ano. O contrato, ele é mensal, igual assim no dólar, né? Como a gente negocia dólar, tá ok? E o ano é o ano que a gente quer negociar. Então, como eu já falei lá atrás, a gente consegue negociar ele até 2035, beleza? Então, é um superativo aí, ele é muito negociado por bancos, institucional, né? Tesourarias aí, porque além dele ser mais caro, ele não tem alavancagem, ele também é um ativo muito técnico, né? Como a gente já falou aí de taxa, PU, a gente precisa calcular dias úteis, essas coisas. E a gente vai precisar entender um pouco mais disso para a gente estar colocando ele aí dentro do dólar, dentro do índice, tá bom? Então, ficou aí a nossa explicação aí, a nossa primeira aula para falar sobre o juros futuro, né? O ativo DI. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Só mandar mensagem aí que a gente vai se ajustando. Beleza, pessoal? Bom estudo a todos aí e até a próxima aula.